A tarde o negócio com ela não é legal, ela gosta de ficar em casa de tarde. Tchau, Solange. Obrigado, viu? Até amanhã. Você perdeu, amor. Eu vi tudo ao vivo. A gente se desestressa. Tchau, Mari. Nelizão saiu assim, um menino, o outro com a calça do outro. Ai, foi muito bom. Eu só quero que o Neymar pare de cair. Você mandou aquele recado da festinha. Eu vou mandar de novo. É a festa, porque é o seguinte, vai ter... Não, quem quiser vir, eu vou dar a primeira aula, fazer a aula das 10 às 11 da manhã. Às 11 e meia, é no domingo, é. Às 11 e meia, é porque vai ter a inauguração daqui. Tem um policinético que quer muito ajudar aqui, mas eu quero que ele veja que nós estamos aqui na praça mesmo, fazendo o que eles fizeram ali. Maravilha, gostei, aceitei, permitimos. Mas agora queremos a nossa parte, né? O nosso chão arrumadinho, bonitinho. Então, como vai ter a festa e ele vai estar presente, eu gostaria de ver uma recepção pra gente fazer pra ele também. Porque ele fez uma coisa que muita gente reclamou. Eu reclamei também. O barcão. Por quê? Eu não queria deixar. Vocês não lembram que veio fazer reunião em janeiro, aí a gente se reuniu e falou, Ai, gente, não sei se esse negócio é legal, tô ficando nervosa. Aí passou o meu nervoso. Aí pensei, falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa legal pra cá além do que a gente faz. Aí falei, tá, vamos fazer. E deu certo. Tá limpo, não tem barulheira de cachorro. Tá limpo. A praça ficou mais limpa por causa desse parque. Então, assim, o que a gente conseguiu fazer é trazer a saúde. Tanto que a nossa praça, pelo Google, é conhecida como saúde ao ano livre mesmo. Se colocar no Google Maps da rua, não sei lá. Ele tá também falando que ele gostou. A única coisa maior. Então, gente, a festa vai ser dia 1º de inauguração daqui. 1º de sete. Isso. Vai começar às dez, vai ter às quatro, vai ter pagode, vai ter comida, vai ter... Eles vão trazer. Eles que vão trazer? O rock parece que pode ser que tenha. Eles vão trazer. Entendi. Eu acho que não sei, né? Eu queria um choppinho e uma... Aí a gente pode... Eu quero colocar umas mesinhas aqui pra fazer uma festinha junina pra gente. Coloca umas bandeirinhas assim. Eu vou vim pra oito horas da manhã, eu tô aqui pra poder fazer a organização do babado todo. Dia 1º? Dia 1º agora. E eu queria mesmo fazer, porque a gente nunca fez festa pra gente aqui. Agora em agosto, dia 1º. Eu vou, das 10 às 11. A gente só fez comemorar o teu aniversário. Só que... Não, não, eu sei. Mas eu queria comemorar o nosso aniversário. Daqui do Grupo Saúde... É, dia 10 de agosto, faz três anos que a gente tá aqui. Três anos já? Três. Ah, então tá bom. Então é isso. Eu vou passar tudo pelo grupo pra vocês. Tchau. Como o seu... Seu telefone já me deu, tá errado. Não existe aquele número. Quatro, um, dois, quatro. Tchau um minuto. Eu tô... Ó, faz o seguinte, seu Elias. Pede pro seu filho me mandar uma mensagem no celular. E eu vou pôr ele no grupo. Fala pra ele, olha... Fala pra ele mandar uma mensagem que eu vou explicar pra ele que o nosso grupo não tem bagunça. Meu Deus! Não, não, não. Não, 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 não. Toma, olha, pra você levar alguns pras pessoas. Imagina. Olha, leva a mão. É mais pra dona Sebastiana distribuir. Pronto, dona Sebastiana. Leva lá pras meninas, pro médico. É, fala pra ele, olha, é essa ginástica que eu faço. Não é possível eu tá com problema de coração. A senhora já tava morta no meio da praça. Mas não ia aguentar, não. Fazer o que faz. Não é? Gente do céu. Mas sabe o que me chateia nos médicos, gente? É o seguinte, é o achismo. Esse negócio de achar. Eu não sou... Eu aprendi uma coisa. Tomara que seu Abel esteja vivo ainda. Olha, em 2005 eu conheci uma pessoa chata, mas ele era chato. Um homem chato que eu amava na minha vida. Eu era o senhor. Chato, mas sabe o que? Chato. Chato. É verdade. Não, dona Sebastiana não. Mas é sério. Ele era uma pessoa que me ensinou um monte de coisa. Ele falou duas coisas pra mim um dia. Mário, ninguém tem que ficar... Você não acha nada. Ou você tem certeza ou você cala a boca. Pra começar. Você diz pra mim, ah, eu acho... Não tem muito. Não acha nada. Tem muito. E outra. Ninguém tem que tentar nada. Quem tenta é o diabo. Você não tem que tentar. Você tem que conseguir. Gente, isso ficou tanto na minha cabeça que eu não acho mais nada. Eu só vou dizer pra vocês. Eu só falo que eu tenho certeza. É verdade. Tem aquele personagem. É a Alpera. Mas é verdade, gente. Eu não vou sair falando pra vocês. Ai, dona, que nem a Conceição. Tá com uma dorzinha aqui. Não, não. Eu não acho que é uma distensão. Eu sei. Tu quer que eu saia sem camisa. Mário, seu dor, pega no seu pé aqui. É, não tem problema. Mário, a minha acabou na dor. Acabou, né, seu Elias? Aí, assim, sentiu uma coisinha na batata, mas depois passa rápido. Passa rápido, passa rápido, Elias. A vantagem é a gente fazer exercício. Tem que passar rápido. Tem que ter paciência. Tem que ter demorado. Não, a dor tem que passar logo. É, o exercício tem que ficar. Então, assim, o que que eu tava falando? Quem acha? Eu não acho nada. A dor na Conceição. Uma dorzinha aqui. Eu sei que é uma distensão, não é o achar. É distensão. Aí eles ficam achando que ela tá com problema de coração. Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês tem que ter certeza. Mas o médico não tem que falar que acha. Pois é, mas ele disse que... Ah, eu acho que a senhora tá com problema no coração. Eu acho que a senhora tá com problema no pulmão. Aí fica assustando ela. Não é aquela época que eu tava com aqueles... Para com isso. Eu falei pra você que eu fiz os exames. O médico achava que eu fazia uma cirurgia. Tá errado. Eu vou com vocês pra casa, tá? Não, então, não pode. Exatamente. Medicina não se acha. Medicina tem que ter certeza. Exato. Tem que ter certeza. A gente vai no médico, a gente se vira sozinho. Exato, exato. Então qualquer um pode ser... Ah, mas é complicado. E hoje é muito triste ver no jornal que tem crianças nas UTIs aí de Brasília, gente. Morrendo por falta de medicamento, por falta de catete. Ah, é muito triste isso no nosso país, viu? Um país tão lindo como o nosso. Não tem cama, não tem as coisas pras crianças, pras pessoas. Isso é muito dolorido mesmo, viu? Sabe o que é isso? É que eles ainda não apanham na casa. Eu acho, seu Elias, muito, muito que a culpa... Sem ter nada, pedi pelo amor de Deus. E infelizmente a culpa é nossa. É nossa porque é a gente que coloca esses governantes aí. Mas o nosso país está acordando. Gente, um bom dia para vocês. Vai subir, Eleni. O que foi? Ela queria mostrar um negócio. Deixa eu ver. Ah, eu recebi. Ah, e tem um outro. O outro é mais engraçado. Pra mim poder entender direitinho o que era isso, eu olhei algumas horas. Depois que eu pedi que era uma coisa, eu falei... Puta que... Não, ela me mandou e ri demais. Peraí, tem outra... Pois eu mando pra vocês aí no grupo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, seu Elias, vai com Deus. O senhor também, viu? É. Cadê a galinha? Não, tem que ter outra aqui mais engraçada. Cadê? Cadê? Segura aqui essa câmera pra mim, por favor. Cadê o outro que é mais engraçado? Eu fico olhando seis horas. Estou sentindo atrás. É, então pode ser o ligamento. Estou sentindo atrás. Ligamento. Se você tá sentindo atrás, é o ligamento. Estou sentindo atrás. É. Se você fizer esse alongamento aqui, ó gente, ó. De forçar o pezinho assim, ó. Num degrau. Num degrau. E sentir lá atrás do joelho, é o ligamento. Então eu acho que é ligamento cruzado. Porque eu tô sentindo atrás. Cadê? É o ligamento. Porque eu sinto aqui e aqui. Gelo. Gelo. Eu amo gelo, gente. Gelo é tudo de bom. Não achou da nossa espatinha? Ele tá mais engraçado ainda. O outro tem mais gente. Manda pra mim depois. Manda pra gente espalhar. Vou mandar. Vai ser uma graça a galinha. A galinha dançando em nossa bundinha. Uma galinha de sapatinho? Não, não. Menina, eu vi uma galinha de sapato e o homem. A 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 galinha peladinha aí. É. Não é a galinha de sapato? Eu já vi. Ai gente, mas eu fico rindo. Eu também. Eu me divirto. Por isso que é bom internet. A gente ri sem ter necessidade. É. Né? Vamos indo. Meu amorzinho, você tá melhorando, mamãe. Ô, mamãe. Ô, mamãe. Eu tô sentindo lá pra mim. Eles ensinam. Cê sabe. Tá corinho ruim, mamãe, hein? Hum, vai ficar boazinha, viu? Tá bom? Eu acho que é. Dá beijo, né? Ai, que cheiro gostoso desse neném. Dá beijo, né? Menina, cê sabe o que que eu passei no meu olho quando eu tive uma irritação? Mas eu preciso trazer. Arde um pouquinho. Mas no dia seguinte melhorou o soro do kefir. Aliás, eu faço tudo com o kefir, né? A catarata da cachorra acabou por passar disso. A gente passou o kefir, o soro do kefir, uma semana. Acabou. Ela tava com uma secreção forte no olho, a cachorrinha. E a gente dá pra ela comer também o probiótico, comer mesmo. O cachorro, ele tava com uma sarna atrás, porque não sarava com nada. Com o meu probiótico, passou. Passou. Passou tudo. É. É. Então, porque ela acorda com o olhinho bem fechado, porque ela não conseguiu nem abrir o olho. Aí hoje que eu vi que saiu uma coisinha. Porque eu acho que a gente foi numa loja e tinha uns coisinhos na roupa. Ah. Ela deve ter batido. Sim, sim, sim. Ela correu no meio das roupas. Ficou um pouquinho irritado. Aí deve ter ficado com a sua mão. Ela tá sarando já. Já tá acalmando. Ela acorda. Ó. Você vai fazer sabe o que também? É... Pega um negocinho de chá preto. Aqueles de saquinho de chá. Coloca no congelador um pouco e põe no olho dela. O chá. Mas o saquinho? O saquinho, o saquinho. O saquinho, aqueles saquinhos. Mas com a erva, sem a erva? Com a erva dentro. Põe ali na... Mergulhe na água e deixa uns 10, 15 minutinhos no congelador. Aí põe no olhinho dela até você sentir que ficou quente. Aí tira. Ficou quente na tua mão. Vai lá. Coloca na aguinha gelada de novo e põe. Vai fazer uma vasoconstrição aí e vai melhorar bastante isso daí. E o chá preto mesmo. Ele tem uns componentes curativos. O chá corretivo? É. O chá mate preto. Tá. Pode ser camomila? Não. Tem que ser o chá mate preto. Não vai incomodar, não vai fazer nada. É mais a sensação do gelado com o chá mesmo. É. Os componentes. Os componentes dele. Vai ficar bonzinho. E aí tira a irritação. Percebeu que tá coçando? Põe. Porque o coçar... Não coça. O que eu achei... Ela tá coçando agora o outro que eu tô falando. Mas... Tanto que eu achei que fosse conjuntivite. Não, não é. Não é porque o olhinho dela não tá... Não tá... Tá bem branquinho. Tá bem branquinho. Tem tempo seco, né? Tem tempo seco. Porque ela ficou... Mas eu acho que isso daí é pozinho mesmo. É coisa de roupa. Roupa nova. Aí vai... Passa a mão suja no olho. Pega no olho. Ó, já falei que acho, tá? Não tenho certeza ainda disso. Já falei que acho. Mas como ela falou, pode ser. Mas vai ficar boa, tá? Pera que bonitinho. É uma loja bem grande, bem fechada. Lembra do shopping? Ah, não. Coisa fechada eu tenho até medo. Eu não gosto de ir no shopping. Eu sou meio paranoico por causa do ar-condicionado. Eu não gosto do ar-condicionado. Também não. Meu marido anda no carro. Obrigado. Ai, eu não consigo com ar-condicionado. Nossa, quando eu conheci ele, eu só ficava no ar-condicionado. Obrigado. Vou indo, Dona Sebastiana. Me manda depois. Deixa eu ver. Vai aqui mais. Deixa eu ver. Vai, agora vem aqui. Ai, senhora manda pra mim isso, por favor. Eu vou mandar pra minha mãe. Você quer ver? Deixa eu arrumar uma hora. Sério, um pouquinho. Você anota a pontinha mesmo, mas ai. Não me mata. Olha lá, olha lá. Gente, o povo não tem mais o que inventar, né? Nessa internet, meu Deus do céu. Gente, olha. A Fátima te descobre as coisas e manda... Não, a Fátima não manda cada coisa. É que eu morro de rir. Será que vocês viram essa galinha já? Olha. Aqui, deixa eu mostrar aqui. Ai, espera aí. A galinhazinha. Ah, não. Não dá pra ver. Eu vou mandar pra vocês no grupo depois. Deixa um beijinho, Dona Sebastiana. Joga no cauda pra assar ela, olha. Calma. Beijoquinha. Bom dia, ó. Desculpa que eu já tô apelado, porque não teve jeito hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, quem me deu cartão foi uma das moças que faz ginástica, né? E a minha irmã tá precisando. Queria saber, assim, os horários, o dia que você... Todos os dias das oito às nove, pode ser grande. Aham. Das oito às nove e tem de segunda... Aqui mesmo? Da manhã das oito às nove. De segunda a quatro e sexta. Das quatro e meia, cinco e meia da tarde. Ah, tá. Por enquanto só. E se não der pra fazer, acesse o canal lá no YouTube. Ah, tá. Pra ela poder fazer. Mas vêem vocês duas. Então, porque ela tá fazendo uma dieta, a doutora pediu pra ela fazer isso mais duro, ela não tá minha irmã de lá. Então... Mostra pra ela. Eu quero mostrar pra ela que tem, né? Sim. Aparelhos, ginástica... Não, mas esses dali a gente não usa pra nada, porque não serve ali. Ah, não. Tudo bem, não tem problema. A gente usa aqui só. Tá. Diz que eu te digo, assiste essas aulas aqui, manda pra sua irmã as aulas. Olha, é isso aqui que a gente vai fazer na praça. Já decide. Olha lá, ó. Tô falando que eles vêm sempre, a polícia, ó. Aqui a gente pilma tudo, ó. Estamos de olho, eles estão sempre de olho. Porque senão a praça tava abandonada. Nossa senhora vê que beleza, olha. Isso. Fizeram isso daqui, o pessoal mantém limpo. Vem sim, senhora vai gostar. Porque a minha filha morava nesse prédio, vinha sempre pra cá. Mas ela faleceu, né? Aí eu perdi a vontade de aqui, todo dia comprando a padaria aí. Mas aqui tava um abandono. Tava, não tava. Tava uma tristeza. Nossa, meus sentimentos, viu? Há dois anos atrás, né? Você tem mesmo. E agora, quando eu passei, eu falei pro meu marido, nossa, eu nem acredito que é. Ai, que gostoso. Mas é, menina. Você sabe que muita gente me fala, vem me agradecer. Eu tenho que agradecer a elas. Que se eu tivesse ali sozinho no cantinho, a gente não ia dar em nada. É verdade. São elas que trazem a... Olha aqui, vai ter dança circular daqui a pouco. Bom dia, professora! Gente, não esquece. Vocês tem que vir na dança circular de terças-feiras, das nove e meia às dez e meia. É isso? Olha lá. Olha lá. Olha aí, gente. Termina uma aula, já gruda na outra. Nove e meia às dez e meia. Das nove e meia às dez e meia. Aí eu... Primeiro passo. Tirar a minha irmã daqui de casa. Isso. Aí eu vou trazê-la aqui. Ó, mostra pra ela a nossa conversa. Isso. Muito prazer. Hum, como é seu nome? Muito prazer. Carolina. Carolina, como é o nome da sua irmã? Marina. Marina, ó, a gente tá te chamando aqui online, quase que ao vivo, tá? Só não é ao vivo porque não tá na câmera ao vivo. Mas vem fazer, vocês vão gostar. Mostra pra ela. Aí tem a dança circular, gente. É uma delícia trabalhar ocitocina. Aí, ó. Ó. Dança circular sagrada. Olha que delícia. Dança circular sagrada. Dança, movimento, circular, mãos dadas formando o círculo. Sagrada. Respeito e sabedoria de todos os povos. Encontros saudáveis com inclusão, cuidado consigo mesmo e com o outro. Promove alegria, paz, leveza, equilíbrio, foco, atenção e etc. O corpo sente a alma. Dança. Ai, amei. O corpo sente a alma dança. Só de terça-feira? Ó, que lindo. Às nove e meia às dez e meia. Ai, que bom. Vou divulgar mais e mais e mais pessoal vindo. Beleza. Me faz uma gentileza. Me manda uma mensagem. Isso. Tá aqui o meu celular. Oi, Mário. Falei com você hoje lá na praça. Aí você passa pra mim? Passo tudo. Ah, então tá bom. Hoje deve estar online. Até umas quatro e meia, cinco horas já tá online só aqui. Tá bom então, Mário. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigada. Imagina. E vou conseguir, né, trazer a minha irmã. Não, tanto por mim, que eu também me recuperei depois do falecimento. É claro, claro. A minha filha, né, eu me recuperei. Eu tava com problemas. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu andava de moleta. Eu perdi, meu pai tem dois anos também. E perder um pai é diferente de perder um filho, né? É. E ela era a minha caçula. Então. Mas você pode ter certeza que a energia dela tá aqui dentro de você. Ela vai se sentir muito feliz de ver você aqui de novo. É ela que tá me trazendo. Ela, com certeza. Tchau, viu professor? Obrigado, viu? Deus te abençoe. A gente vai aparecer aqui. Tchau. Tchau, tchau. E tem que vir com a roupinha assim? Não. Do jeitinho que quiser. Nós temos uma camisetinha que em breve vai tá saindo mais, ó. Exato. Ô dona Sebastiana, mostra a nossa camiseta aí, ó. Essa camiseta. Saúde ao ar livre. Saúde ao ar livre. Saúde ao ar livre. Comprar com ele. Isso. Eu vou querer, hein? Deixa eu ver matrícula primeiro, né? Não tem matrícula aqui não. Aqui é chegar e fazer. Chegar e fazer, né? Exatamente. É como eu digo. Que nem muita gente me pergunta. Ai, quanto é que é? Não é. É o que você quiser. Quando você puder, se der. Tá certo então, gente. Brigadão. De nada. Até amanhã. Bom dia com ginástica. Tchau. Bom dia. Tá com preguiça, dona Sebastiana? Vamos esperar. Tchau, gente. Como é que fala? Cida. Cida. Vem aí de terça das nove e meia às dez e meia. Eu vou divulgar. Ó, terça-feira das nove e meia às dez e meia, gente. Venham, por favor. Tá? Fazer a aula. Não, para. Não vou mostrar pra ele não. Para. O quê? Não. Não. Gente, eu quero aproveitar que eu tô indo com vocês. É verdade. O quê? Deixa eu ver aqui escondido. Já acho que é alegria na vida que a gente sente quando vê uma coisa dessa. Eu preciso dar um beijo nisso aí. Bate na câmera, querido. Me deixa nervosa. Ai, que loucura. Vocês não podem ver isso. Olha, eu ganhei meu dia vendo um monumento. Depois você assiste. Tá lindo esse vídeo. Você vê que foi um monumento. Divide comigo, linda. Vamos, nós somos amigas. Divide. Nós somos amigas. Se ele quiser, eu divido. E aí? Olha aí, ó. A gente é amiga, tá? Aí, eu divido com ela. Ai, minha Nossa Senhora da Moriçoca. Moriçoca, soca, soca, soca. Bom, é isso, gente. Eu quero mandar bom dia pras minhas Marlenes, pras minhas Madalenas, pras minhas Sônias. Aham. Ivonete Damasceno. Um beijo pra você também, viu? Gente, que coisa mais linda. Não sai da minha cabeça. Um monumento. Parece uma torre Eiffel. É? Essa ignorância toda, né? A hora dessa, cedo, exatamente. Reaviva a memória até de onde a gente não tem. Bom, gente. Só sei dizer que a vida é essa. Alegria, felicidade, exercício físico e muita ginástica. Tá? Aproveitar e ir pra casa com vocês e dizer o seguinte, gente. Se a gente não insistir no exercício... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Se a gente não insistir no exercício, o que vai prevalecer é a doença. Tá? É muito mais fácil fazer ginástica do que ficar doente. Tem que tirar o som mesmo. Não pode tirar o som agora. Por quê? Pergunta, peraí. Pergunta aqui nessa orelha. Ah, meu amor, eu ajudo a te ensinar como você vai fazer isso. Mas ela sabe muito bem. Vai, linda. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, 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 Jesus. Vai com alegria. Tá? Será que deu pra ouvir? Bom, gente, olha. O que eu quero que vocês façam da vida de vocês é trazer alegria. Alegria e felicidade. O resto é vaidade. Tá? Um beijo, bom dia para vocês. E, ó, Carapicuíba, já já eu tô aí. Tá? Olha, eu tô respondendo os comentários de vocês ali na área de comentários, que tá difícil conversar com cada um. Tá bem complicado mesmo a coisa. Tá? Bom, gente, beijoquinhas. Até amanhã.